Eu queria mostrar às autoridades do esporte esse centro de treinamento para que eles pudessem fazer as suas avaliações. Eu queria mostrar às autoridades do esporte esse centro de treinamento. Eu queria mostrar às autoridades do esporte esse centro de treinamento. Eu queria mostrar às autoridades do esporte esse centro de treinamento. Foi uma cortesia, um prazer vir e conhecer, mas a seleção viria aqui sem olhar, sem historiar nada. Fique bem claro que não tem historinha nenhuma aqui, foi um conhecimento do local. Então, eu me sinto orgulhoso e não deixo de responder ao Juvenal para não perder meu costume. Se alguém ficou contente que eu saí do Corinthians, foi o Juvenal.